É o WillDF mano, caralho mano mano mano, esse é foda hein, a concorrência tá difícil de pegar mano, porque esse aí tá foda, barulhando tudo mano, é o rei das puta pô É o DJ WillDF, o toque do sol tá ele hein, o WillDF, terror dos bailes, moleque é bravo, moleque é bravo hein, só toca melhor hein cara DJ WillDF vai mandar tá ligado, cara de brava que me ama luta, já bateu na minha cara por causa das arrabundas Ela é folgada e as vezes ela sinta, mandou embora de casa e me fez morar na rua Votê, 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 votê Jogado invejoso que tá no teu cotovelo Catame eu tô comendo, Larissa eu tô comendo A Paula eu tô comendo, Pinotone é tenso A Tainá eu tô comendo, Babi eu tô comendo Dianquim eu tô comendo, Pinotone é tenso Catame eu tô comendo, Larissa eu tô comendo A Paula eu tô comendo, Pinotone é tenso Deixa, 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 deixa lógico fazer filia Que é a hora e o momento, vai, sente a piroca menina Sente a piroca lá dentro, sente a piroca menina Isso é lógico fazer fininha Que é a hora e o momento, vai, sente a piroca menina É pouco o argumento, fica de quatro que é pau lá dentro Foda, estou nem vendo, fica de quatro que é pau lá dentro Foda, estou nem vendo, fica de quatro que é pau lá dentro É pouco o argumento, fica de quatro que é pau lá dentro O UDF que falou que essa piranha é tudo puta Que baba na pique sempre, engole o peruque No baile do IDF as mina fica safadinha Quando escuta o sol a chata fica molhadinha Vem sentando, que caro vem sentando Que caro cê tá pica de bandido, cê tá pica de maluco Vem sentando, que caro vem sentando Que caro cê tá pica de bandido, cê tá pica de maluco Você tá ficando, 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 você tá ficando Você tá na pista pra negócio, tô forte no esquema Não gama no pai, não gama que é problema Chibaxada na pereleca, chocadão, cê pena Chibaxada na pereleca, chocadão, cê pena DJ Will DF, pouco pop e muito grave Chibaxada na pereleca, chocadão, cê pena Legenda por Sônia Ruberti